Qual headset gamer comprar em 2024? Se essa também é a sua dúvida, você veio ao lugar certo. No vídeo de hoje, vamos te mostrar os 4 melhores modelos de headsets gamers disponíveis no mercado, perfeitos para proporcionar uma experiência de som imersiva, comunicação clara com o seu time e conforto durante longas sessões de jogo. Lembrando que os links de compra mais seguros e com os melhores preços estão na descrição, então aproveite para garantir o seu modelo ideal. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais dicas como essa. Agora vamos conhecer o primeiro modelo da nossa seleção. Na primeira posição da nossa lista, temos o headset gamer Fortre Pro H2, uma opção acessível e bastante popular entre os gamers. Com um design moderno e iluminação lateral em LEDs azuis, o H2 oferece não apenas um visual atrativo, mas também conforto com suas alças flexíveis e fones acolchoados, ideais para longas sessões de jogo. Seu destaque vai para a tecnologia de cancelamento de ruídos no microfone, que garante uma comunicação limpa e sem interferências externas, perfeita para quem joga em equipe. Outro ponto forte é sua leveza, pesando apenas 318 gramas, o que torna o uso prolongado mais confortável. Além disso, o cabo trançado de 2 metros de comprimento garante resistência e liberdade de movimento. Com mais de 5 mil avaliações, esse modelo se destaca pela excelente relação entre custo e benefício, com preço variando entre R$ 99 e R$ 119. Confira o link na descrição para garantir o melhor preço. Na segunda posição da nossa lista, temos o headset gamer Logitech Geastro A50X, projetado para oferecer uma experiência de áudio superior para os jogadores mais exigentes. Um dos grandes diferenciais desse modelo é a capacidade de se conectar simultaneamente a várias plataformas, como Xbox, PS5 e PC, proporcionando flexibilidade e praticidade com seus controles integrados. Equipado com drivers de áudio progigrafeno de 40 milímetros, esse headset oferece clareza e precisão no áudio, o que facilita a localização de sons no jogo e aprimora a imersão. Além disso, a tecnologia Lixpade sem fio garante um desempenho de áudio profissional sem qualquer atraso, ideal para jogos intensos. Outro destaque é o HDMI 2.1 Pastru, que entrega uma resolução Ultra HD de 4K a 120 Hz, complementando a qualidade de áudio com fidelidade visual. O microfone com qualidade de transmissão permite uma comunicação clara e profissional, com tecnologia Lixpade para o Pliin de 48 kHz, garantindo que sua voz seja transmitida com a mais alta qualidade. Com mais de 200 avaliações, o preço do Logitech Geastro a 50x varia entre R$ 2.499 a R$ 2.569. Confira o link na descrição para garantir o melhor preço. Em terceiro lugar da nossa lista, temos o headset gamer Avita HV H22D, que oferece excelente custo-benefício para quem busca desempenho sem gastar muito. Com um design gamer em preto, ele combina perfeitamente com qualquer setup e é revestido com uma liga leve e resistente a ranhões. Garantindo durabilidade e conforto durante longas sessões de jogo A faixa de cabeça ajustável com design ergonômico oferece uma experiência confortável, sendo fácil de ajustar para diferentes perfis de usuários. O microfone de 3,5 mm é compatível com todas as plataformas, tornando-o uma escolha versátil para quem joga em consoles ou PC. O destaque vai para o alto-falante magnético de 53 mm, que proporciona uma qualidade de som imersiva, ideal tanto para jogos quanto para ouvir música, com uma separação clara das frequências altas e baixas. Com mais de 17 mil avaliações, o Avita se destaca pela sua popularidade pelo preço que varia entre R$ 199 a R$ 229. Confira o link na descrição para garantir o melhor preço. Na última posição da nossa lista, temos o headset gamer HyperX Cloud Stinger 2 Core, que traz uma série de recursos impressionantes para aprimorar sua experiência de jogo. Equipado com áudio espacial DTS headphone, ele proporciona uma percepção precisa e imersiva do som 3D, ideal para jogadores que precisam identificar sons com clareza durante partidas. O headset vem com drives de 40 mm que oferecem graves aprimorados, resultando em um áudio mais impactante e envolvente. Além disso, o microfone com função de mudo permite que você desligue rapidamente o som simplesmente movendo-o para cima, proporcionando conveniência durante os jogos. Os controles de áudio estão localizados diretamente no fone, permitindo ajustes rápidos sem precisar acessar menus complicados. Com mais de mil avaliações e preço variando entre R$ 269 a R$ 289, o Cloud Stinger 2 Core oferece excelente custo-benefício. Confira o link na descrição para garantir o seu. Agora que você conheceu os melhores headset gamers disponíveis, qual deles chamou mais a sua atenção? Deixe um comentário compartilhando sua opinião ou tirando dúvidas. Vamos adorar saber o que você pensa! E não esqueça! Os links com os melhores preços estão na descrição, aproveite para garantir o modelo ideal para você! Ah, e se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de mais dicas e reviews. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí